Rapaziada, é o seguinte, antes de vocês irem pro vídeo aqui, cara, é muito importante que você assista esse vídeo até o final. Assista ele todo, lá no final tem um desafio muito maneiro que a gente fez pro Woodzin, então, cara, acompanha o vídeo até o final que vocês vão ver que é muito da hora, demorou? Vamos pro vídeo. Salve, salve, casados e casadas, como é que vocês estão? Eu sou o Gabriel e está começando mais um vídeo nesse canal aqui. Dessa vez, estou aqui com o meu parça, Woodzin. Salve, Woodzin. Salve, tudo bem? Rapaziada, o Woodzin também tem um canal, vou deixar na descrição aí, ele também tem live, ele também tem Instagram, ele também tem tudo, na verdade. Todas as redes sociais do Woodzin eu vou deixar aí na descrição aí, vocês dão uma compartilhada lá, entra lá, se inscreve e segue, que o moleque é brabo também. Woodzin, o que nós vamos ver no vídeo de hoje, Woodzin? Hoje, iremos ver xingamentos desnecessários, tipo aquele cara lá que mandou o Fallen... O Fallen, mano, o cara falou isso pro Fallen, tá ligado? Mano, coitado do Fallen, viado. Aquele dia foi o dia mais triste da minha vida, velho. Mano, o Fallen foi suavão, aí, galerinha, estou fazendo aqui um quadro, capô, no seu... Muito triste, velho. Bom, rapaziada, o Twitter do xingamentos e ofensas sem motivos aparentes vai estar na descrição aí também, se vocês quiserem, entra lá, dá uma compartilhada lá no trabalho dos caras também, que é brabo, demorou? Então lê esse primeiro palo aí, Woodzin. Oi, gata linda. Oi, gata linda, tudo bem com você? Oi, boa noite. Oi, gata. Oi, gata linda, tudo bem? Oi, vaca cadela, puta filha da puta. Todos os cariocas são filhos da puta. Caramba. Mano, oi, vaca cadela. Mano. Oi, vaca cadela, tá ligado? A cara não se decide, lê uma vaca ou lê uma cadela? Aí depois, puta filha da puta. Mano, isso me lembra um bagulho, viado. Teve uma mina uma vez que tava me contando que a amiga dela tava com um namorado, e era namorado, tá ligado? E ela gostava, tipo, deles meter uns xingão nela no meio do ato. Aí ele, tipo, falou alguma coisa que era muito, tipo, muito bestinha, tá ligado? Tipo, ah, sua não sei o quê. Aí ela, não, pode xingar, pode xingar, é mesmo. Aí ele, sua puta, sua mãe, sua puta, sua desempregada. Sua desempregada falida. Perdeu o emprego ontem, né, ô, falida do cara. Você trancou a faculdade, né, sua merda? Aí a pessoa chora no meio da trégua. O que que a pessoa se xingar, eu sei se você fica triste, Woodzin. Coruja, eu acho que eu fico putaço. Coruja, por quê? Eu não gosto de ser associado a fã do Felipe Neto, cara. Ah, tá, nossa, imaginei que... Mano, tem que ser um bagulho totalmente nada a ver. É porque me encheram bastante o saco quando eu pintei o cabelo de azul, você lembra lá, né? Ah, tá. Os caras começaram a falar que eu era coruja, mano. Começaram a falar que eu sou devoto do Felipe Neto, que ele é meu deus e os caralhos. Trabalhadores erradicam o primeiro ninho de vespas assassinas encontrada nos Estados Unidos. Tamanho do dedo do cara, kkk. Imagina no seu... Mano, é esses caras, velho. Eles devem chegar num ódio no PC, viado. Não é possível, mano. Esse cara aí, você acha que o Tiago Alexandre não acordou com... Mano, sol de 40 graus no quarto quando você acorda embaixo com o cobertor suando igual um porco no rolete, tá ligado? Depois de quase seis meses estão de volta, o Romário. E aí, senador, já devolveu as terras lá da sua mansão? Vou dar sua mãe. Ele é real isso aqui mesmo? Mano, o Romário é meio nóio, você tá ligado, né? Meio? O Romário... Eu lembro, viado, que teve um episódio, acho que ele tava no Vasco, que ele foi treinar e aí tinha os torcedores lá no treino xingando ele. Ele pulando aqui, mano, cara, e foi trocar soco com os caras. O Romário, tá ligado? Não importa, viado. Se você coloca ele na frente, sei lá, mano, xandão, não sei por que eu vou torcer pra ele, mano. Não sei por que. Não, o Romário tá abaixo só de Jesus. Olha isso, Eric, ficou bom. Ficou sim, vó. Não foi uma pergunta, seu bosta. Mano, isso é bem coisa de vó, mano. Parece que quanto mais a idade passa, mais sem filtro a gente fica, porque a gente já tá próximo da morte mesmo. Então, tipo, a gente já vai morrer, que se dane também. E você acha que quando você ficar velho, você vai meter o louco que você não tem o filtro com as paradas? E os caras vão falar, ah, esse L é velho, foda-se. Tipo, entrar com a bola pra fora no ônibus, assim. Sei lá, mano, porque você pode fazer diversas coisas que vão te julgar, mas vão falar, mano, é velho, tá ligado? Eu tenho um sonho real de um dia, tipo, ver um policial do meu lado, puxar a pistola dele, véi. Tipo, só pegar a pistola dele ali, tá ligado? Não fica no coldre ali do lado? Você pegar, você tá louco? Pegar, véi. Só puxar, tá ligado? Você vai ser preso fazendo isso. Ah, mas eu sou velho, mano. Ah, entendi. Sendo velho. Sendo velho. Por que o Zeca Pagodinho canta samba e o Exalta Samba canta pagode? Pergunta pra sua tia, aquela piranha do cara. Essa página é muito boa, véi. Por que pariu? Mano, eu dou muita risada com esse xingamento. Porque, véi, literalmente, a pessoa não fez nada pra você. Ela não fez nada. Tipo, ela não te xingou. Ela não te fez nada. E você mete um xingão do nada. E a chance disso vir de um cara com camisa de time na foto, véi, é muito alta, mano. Ainda mais se for do Vasco. O cara já tá, mano. O cara já tá triste há muito tempo, já, véi. O cara já tá frustrado, né, véi? Mano, não. O cara já tá na tristeza imensa já há muito tempo, já. Ele já tá no puro ódio, mano. Ô, nos comentários desse vídeo aqui, por favor, mano. Responde todo mundo desse jeito. Xinga todo mundo nos comentários, véi. O cara falou, nossa, o vídeo da hora, você é igual a sua mãe, aquela gostosa. Mano, os comentários do YouTube já é meio assim, na real. Sim, os caras falam, não, dá like se você ama a sua mãe. Eu não amo minha mãe, não. Que se foda. Na minha opinião, esse povo que tá no BK poderia dar uma vassoura pra um morador de rua ou pegar esse lanche e dar pra um. O que o morador de rua faria com uma vassoura? E aí, eu não sei o que. Transar ouvindo o Floro Podcast, a nova moda. Eu tentei, mas é foda porque sua mãe achou estranho ficar ouvindo a voz do próprio filho. Tá, olha, 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 velho. Ai, que monarco aí, tomou de graça. E o monarco, ele não troca essa foto desde, mano, desde 2012 ele tem essa mesma foto no Twitter. Mas agora ele trocou. Agora é ele chapado. Nossa, não, se o Nando Moura faz um vídeo sobre mim, eu pego pelo menos uma caixa de fogo de artifício e solto na praia aqui de Itajaí. Tipo o Blusão, né, que fez um vídeo sobre nós, achando que nós, tá ligado, ele devia estar tristão. Mas agora eu tenho mod na live dele, eu tô considerando mais... Você tem mod na live do Blusão? Se você der um donate na live do Blusão, ele te dá mod. Aí, rapaziada que tá assistindo meu vídeo, vai na live do Blusão e dá um donate lá. Vai tirar ele da fome e ele vai ter dinheiro pra pagar o tratamento de AIDS dele. Só que ele tá puto com isso. Se você ficar falando que ele passa fome, os caralho vai ficar puto, hein? Não fica bem com essas ideias, não. Porque ele tá falando que não é mais isso agora. Agora a gente tem que ter inveja dele. Ele subiu na vida, porra. O pau dele não sobe. Não se enfiar um... Se você enfiar, aí sobe. Se você enfiar, sobe. É o gatilho, né, mano? Bom, rapaziada, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se vocês gostaram, claro, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo também. Se inscrever aqui no canal. Também passe nas redes sociais do Udizinho, que eu vou deixar tudo na descrição aí. Passa aí, por favor, mano. Perdi meu Instagram, porque eu coloquei dois gorilas literalmente fudendo no Stories. O Instagram falou não. Bom, mas é isso aí, rapaziada. Passa no Instagram do Udizinho lá. Vamos ver se a gente consegue bater essa meta de 20k lá. Se bater 20k, o que você faz, Udizinho? Tem que ter um desafio, mano. Mano... Vamos ver. Caralho, pensa aí também, cara. Batendo 20k, você posta uma foto de Cuecona fazendo a pose do Arnold? Nossa, nem fudei, mano. Não, isso aí não. Isso aí já é se bater esse um bilhão. Não, mas tem que ter um desafio a pampa, pelo menos. Pra mostrar a barriga de cadela velha tão cedo assim, já, mano. Não, você posta uma fotinha dos pezinhos? Dos pés, mano. Nossa, vou deixar do jeito mais escroto possível, meu pé, mano. Então demorou, mas você posta. Demorou, então. Se bater quanto? 20k. 20k? É. Demorou, então. Rapaziada, 20k, foto do pé que... Eu vou postar três fotinhas. Três fotinhas do meu pé, mano. É isso aí. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Espero vocês nos próximos vídeos e... É nóis. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma